Dá tempo aqui, meu diretor, de ler o recado do nosso telespectador, hein, Xutelão? Boa tarde, Nico. Sou a Glorinha de Periquito. Estou ligada no programa. Aqui o calor tá de matar. Aqui onde, hein? Lá em Periquito? Misericórdia. Tá quente também lá? Cruz credo. Hoje deu uma esquentada, né? Diz que amanhã vai piorar? Que chuva. Tá chovendo lá no Rio Grande do Sul. Vai pra lá, Nike. É. Aqui o calor tá de matar. Seu programa é o melhor. Você é super brincalhão. Ótima terça-feira pra você. Ah, Glorinha, tem que levar assim, né, Glorinha? Ué, primeiro eles falam que é pra comer manteiga, que a margarina não faz mal. Depois vem outra reportagem e fala que a margarina não faz mal. Minha mãe me ensina a comer fruta. Vem o outro e fala que a melancia vai fazer minha cabeça doer. Ah, vem o outro aborrecido lá e mata não sei quem. O outro faz não sei o quê. Eu não aguento, não. Próxima. Ei, Nico. Aqui é o Bernardo. Opa! Bernardo é charado, meu netinho. É o mais novo. Na hora do almoço eu fico ligadinho no melhor jornal, o Balan Geral. Manda um beijo pra mim. Nico, amamos assistir as notícias. Vocês são demais. Parabéns a você e toda a equipe. A Valquíria, a Dias. Tá ali o menino Bernardo. Um beijo pra você, Bernardo. Beijão também na Marcela. Oi, Marcelinha. Saudade de você. Próxima. Boa tarde, Nico. O seu programa é ótimo. Meu nome é Ronaldo e sou de Santa Rita de Minas. Valeu, Ronaldo. Tamo junto, garoto. Próxima. Boa tarde, Nico. Aqui é o Janilto do Barra Alegre aí, Patinga. Um abraço. Uai, tá até com sombra lá, hein? Hã? Tá com sombra. É, eu também. Eu também, eu também de mata, de árvore lá, ó. Boa tarde, Nico. Sou fã desse Balan Geral. Manda um alô aqui pra cidade de Tarumirim. É um balança pra Tarumirim. Alô, Tarumirim. Balança. Tamo junto. É o Lucas. Próxima. Oi, Nico. Tudo bem? Tô joia. Sou a Marciana de Serraria. Eu e minha filha estamos aqui ligadinhos no seu programa. Minha filha, Franciele. Ama você. Franciele, se você me ama, tá amando a pessoa certa, Franciele. Te amo também. Obrigado pelo carinho, tá? Que Deus te abençoe sempre. Um beijo pra Franciele lá em Serraria. Boa tarde, Nico. Aqui é o Éricles de Goiães. O Éricles tá sempre com a gente aí, né? Coladinho. E esse é o Tiago. Ele fez aniversário dia 20 de setembro. Manda os parabéns pra ele. Ele é um garotinho abençoado, viu? Na foto também está a mãe dele, a Janilda. Eles são do córrego do Beto Minho, próximo a Sapucaia de Goiães. Grande abraço a toda a equipe maravilhosa da TV Leste. Um beijo pra vocês, pro Éricles. É, sexta-feira nós tivemos uma cantora lá da região aqui, né? A menina canta bem, né? O bolo bonito. Bonito é o Éricles, rapaz. O bolo você acha na padaria, ó. Olha a Laura aí, Nico. Manda beijos pra nós. Somos do Vila dos Montes e amamos seu programa. Laura, Juliana. Eu tenho a Juliana lá em casa também. Marina e Zelito. Beijos pra vocês. Esse programa nota mil. Marina Lima. E essa Laurinha, ela é linda, hein? Olha que gatinha. Um beijo pra vocês todos aí no Vila dos Montes. Próxima. Boa tarde, Nico. Queria pedir pra você mandar um abraço pro meu pai Cândido e pra minha mãe Cláudia. Eles amam o seu programa e eu mandei. Valeu, Bielzinho. Um beijo pra eles aí. Pai Cândido e a mamãe Cláudia. Bora! Boa tarde, Nico. Manda um feliz aniversário pra minha menina Adriele. Ela fez 14 anos. Ela gosta do BG, que é nota mil. É o Antônio. Um beijo pra sua filha, a Adriele. Tá lá no centro aí, fazendo 14. E não me convidou pra festinha, Adriele. Aí não pode. Parabéns pra você. Obrigada. Obrigado.